Fala galerinha, tudo certo aí meu povo? Muito bem vindos a mais um vídeo do canal Santos Josef, olha que vista top aí galera Galera vamos a que interessa, o videozinho de hoje, vou mostrar para vocês aqui Nós fizemos uma grade para colocar aqui no teto da escavadeira e ali na frente no parabrisa Vou fazer o videozinho para mostrar para vocês aí, que a galera vai perguntar Qual a maior finalidade dessa grade aqui no teto Isso aqui galera, para quem não sabe, é plástico A Volvo fez essa capota aqui de plástico no teto todo E isso daqui principalmente ali nos faróis Pega muito galho, como a gente trabalha muito no interior, muito transporte, pega muito galho Inclusive a máquina do amigo meu quebrou E é um dinheirão isso aí, custou uma fortuna Para refazer não dá, porque é plástico Então a gente decidiu fazer essa grade aí Foi feita essa grade lá e essa grade aqui galera Aqui tem uns 7 centímetros aqui Muita gente faz assim, faz os quadradinhos Mas o quadrado é pior, por causa que atrapalha mais a visão A gente já não fez em cima por causa da visão, porque é muito ruim Eu mesmo confesso que não gosto de grade Mas é necessário né Até o vidro estava quebrado, vocês sabem disso Acabei de trocar, coloquei o vidro novo O vidro já estava comprado já faz um tempo Estava só esperando as grades Por que a gente fez assim ó, atravessado? Tem um motivo Porque geralmente quando vem algum pau ele vem assim ó Dificilmente vai vir um pau reto assim ó Então a gente fez atravessado Para facilitar um pouco A visão E também por causa do pau Vou passar um pouquinho de longe para vocês aqui Não ficou Coisa mais bonita do mundo né Mas O que vale é a proteção né Vou passar um pouco de dentro para vocês aqui Só não reparem a bagunça Olha como que fica galera Coloquei o vidro novinho Fechou galera E é isso aí Um abraço a todos E todos com Deus Até mais Fui